Cara, esses caras aqui, eu acho que eles aguentam porrada, eu não aguento nada. Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Trazendo aqui de volta pro canal o vídeo de Tabs, tá? A continuação da nossa campanha lá dos 205 dias, que eu acho que vocês curtiram. Eu também achei ela bem interessante, pessoal. Então, que nem eu falei, se vocês quiserem que eu continue trazendo os demais dias aí e tudo mais, vocês deixem aí nos comentários e também cliquem aí no joinha lá, porque eu sei quando vocês gostaram de alguma coisa, quando eu vejo que tem bastante like, tem bastante vídeo e tudo mais, beleza? Então pessoal, vamos lá, vamos lá. A gente tem aqui os famosos bêbados. Olha esse aqui. Tá todo mundo de boa, esse aqui tá um pouco cabisbaixo aqui, esse aqui simplesmente ele tá numa vibe aqui. Nossa, como que é o jamaicano lá, da música lá? E é nossa, o jamaicano lá. Vamos lá, nesse caso, dois bonimages só. Tá vendo? Ganhamos. Não tem como dar errado. Olha lá, de novo, ó. Ah, se bem que esses malucos atacam, eu acho que não vai dar certo esse aqui. Acho que não vai dar certo. Deu, pior que deu, pior que deu, pior que deu. E já era. E vai atacar mais rápido. Boa. Muito obrigado. Cara, fácil. Muito, muito fácil. Bom, galera, vamos lá então. Bom, é, aqui a gente tem os, 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 os... Malucos da, da, da... Batuque aqui na frente, enfim. Tem, tem outro aqui. Nossa, mano, olha a cintura desse aqui. Ai, que delícia. Eu acho que esse aqui vai ser o mesmo esquema, só que a gente tem um porém ali, que é o bonimage. Coloca as bem engraçadas, coloca as bem engraçadas aqui pra dar um pulo neles aqui. Vamos iniciar. Vamos lá. Acho que só esse aqui já vai ser o suficiente. Malandro. Esse cara falando é muito engraçado. Olha lá, já era, tchau. Nossa, cara. Ainda bem que você acertou o tiro, hein? O tiro deu essa magia muito louca aí. Estamos conseguindo, tá? Tá easy. E vamos lá, pessoal. Aqui, cara, a gente tem três conto. Mamutão, deixa eu colocar o mamute só. Só o mamute? Tá nem precisando raciocinar mais. Se bem que... Ai, agora acho que ele deu ruim, hein? Porque esses caras aqui, eles são bem fortes, apesar de tudo. Cara, fácil. Muito, muito fácil. Vamos lá, mesmo esquema. Bonimage. Perdoe aí, mas tá funcionando aí. Eu sei se quiser, deixa eu ver aqui. O que eu posso fazer diferente aqui, galera? E se eu colocar só Firework Archer? Vai ficar um negócio meio caótico. Mas vamos pegar e ver como que vai ficar esse negócio. Eu adoro esses Fireworks. Só que eu acho que a gente se ferrou. Eu acho que a gente se ferrou aqui, de qualquer forma. Deixa eu pegar e... Olha o outro com a cinturinha fina. Não! Malandro! Vocês viram essa flecha? Não, não, não. Sai da minha frente. Sai, sai. Sai. Cara, fácil. Muito fácil. Galera, aí não dá. Se eu pegar e for... Práticas alternativas aqui, talvez o Asha. Talvez o Asha. Vamos lá, ó. Talvez o Asha. Mas mesmo assim, agora sobram os caras. O que eu faço? Corre, negada! Não tem o que eu fazer aqui. Opa! Opa! Olha! Olha! Olha lá, olha lá. Minha nossa! Eu acertei tudo em cima, mas eu acertei o cara. Malandro! Vamos lá, vamos lá. Vai pra baixo. Muito obrigado. Vou tentar matar os caras de uma forma meio alternativa aqui, pessoal. Olha lá. Agora mesmo vai ser a parte da Asha entrar em ação, porque eu sei que contra o Mamutão ela é boa. O Asha, o Asha, o Asha. Deixa eu colocar o Peasant aqui na frente, ó. Só pra pegar e roubar um pouco a tensão no começo. Vamos iniciar. E aí vai ser uma loucura. Não, mano. É isso que é o problema do computador, porque eles são burros. E aí eles não atacam quem deve. Olha lá. Acerta esse Mamute. Boa. Olha lá, ó. Me ferrei. Me ferrei, porque eles são band retardado. Eles não sabem quem que acerta. Não, sai correndo. Não, não, não. Eu vou matar, vou matar, vou matar. Galera, eu vou pegar. Peraí que eu... Não, não é você, não. Eu vou tentar ainda. Vou tentar. Vai, o Asha. Olha lá. Consegui. Sobrou uma o Asha lá e sobrou outra aqui, ó. Agora vamos... Ai, cara. Não dá. Esses caras são muito burros. Esses caras são muito burros. Eu vou ir pra trás aqui, ó. E morreu. Olha como se ganha essa batalha fácil. Dois Barrel Roller aqui. Coloco duas Washa aqui. Uma balista. Cara, Zeus. Eu vou colocar um Gunslinger. Tá vendo? Eu sempre vou pros mais apelão. Não, mentira. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Ó, a balista. Primeiro que era pra atacar ele ali. Ah, foi, foi. Olha lá, já... Nossa, a gente simplesmente detonou os caras. A gente detonou. Malandro, por que você faz isso, cara? É tão simples você matar eles. Não. Não. Só sobrou um. Nossa, e a balista aqui já tava preparando o tiro aqui já. Tá vendo? É que eu tava querendo fazer alguma coisa diferente aí pra vocês, né? Eu usava umas formas alternativas aqui de ganhar. Agora a gente tá no gelo. Bom, galera. A gente tá passando bem rápido aqui, ó. Eu vou até o 25 aqui, porque como a gente tá passando as batalhas bem rápido aqui, senão o vídeo vai ficar muito curto aí pra vocês, tá? Então eu vou até o 25, que é um boss aqui. E aí depois a gente finaliza. E aí, como eu falei, se vocês tiverem sugestão e se vocês tiverem qualquer batalha aí que vocês achem difícil, deixem aí nos comentários que eu vou tá trazendo, beleza? Ó, só um desse cara aqui, ó. Os clubbers, talvez. Ele vai pegar malandro. Só que a gente já tomou uma cabeçada que o nosso maluco afundou pra dentro da terra aqui. Ele simplesmente subiu do mapa. Depois vamos ver se dá pra gravação, dá pra ver a hora que ele entra na terra. Cara, esses caras aqui, eu acho que eles aguentam porrada. Não, eu entendo. Stoner. Taca, taca. Boa. Malandro. Vamos. Quatro, três. Ixi, não vai dar tempo. Acertei um. Sete. Olha lá o zola aí que eu vou dar nele. Vem, rapaz. Vem. Tá achando o quê? Agora você... Não! Mano! Eu te juro que eu amirei nesse cara aqui no chão primeiro, depois que eu vi ele levantando, galera. Mas deu certo. O mapa aqui fica com essa neblina, não dá nem pra enxergar os caras direito aqui. Tá. Tem uns biquinho aqui. Tem uma luta flecha do gelo. Vamos pegar aí e ver. Será que é o Minotaurão, galera? Será que é o Minotaurão da conta desses caras aí? Eu acho que eu vou colocar o Minotauro. Vou colocar uns dois arqueiros aqui. Esse barbio. Vou colocar dois aqui só pra encher linguiça aqui, não é, mano? E a nossa. Eu fui com a câmera totalmente torto ali. Mas já acertamos o outro carinha lá atrás, que é o que importa, que é o maluco da flecha. Eu acho que a gente vai ganhar. Vou colocar um violão pra esses caras aqui. Galera, o que que o Bardo faz? Ele faz os caras se afastar? Olha o Minotauro. O que que o cara do Bardo faz? Toma. Não! Morri. Mano, 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 mano. Peraí, 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 peraí. Será que eu consigo ganhar aqui? Eu acho que não vai dar, não. Bardo, continua segurando os malucos aí. Nossa! Vocês viram essa flecha? Vocês viram essa flecha? Olha lá, ó. Um. O Bardo no final acabou ajudando bastante, galera. Ó, louco, eu acertei, tipo, no escudo. O que que aconteceu ali? O Bardo no final acabou ajudando muito. Opa! Não, 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 não. Malandro, conseguimos. Batalhas emocionantes aqui no final, né? Pra fechar esse vídeo aqui com chave de ouro. Agora a gente tem o Headbutter. Putz, esse cara aí do meio aí é sacanagem com a gente, viu? É sacanagem esse cara aí. Vou ter que usar esses aqui. Eu vou pegar e colocar aqui uns Peasant aqui na frente. Eu vou colocar uns Polcher. Gunslinger também, eu acho que eu vou ser obrigado. E mesmo assim, eu não sei se o Gunslinger vai ser tão efetivo aqui nessa aqui, cara. Vou colocar só um Peasant aqui na frente. Será que vai dar certo esse negócio? Eu não tô com muito confiante pra falar a verdade, não. Mudei minha opinião. Tô confiante sim. O duro é que esse cara é muito forte também, né? Conseguimos. Olha a pose dos malucos aqui. Caraca. Falta mais duas pra gente chegar lá, hein? Vamos fazer o mesmo esquema. Vamos colocar aqui, cara. E eu vou utilizar também o Thor. Polcher, vou colocar uns Polcher aqui, ó. Eu acho. Nossa. Porque, cara... O Thor também é outro maluco aqui. Olha, eu vou te contar. Só que o problema tá sendo as Valkyrias aí, hein? Valkyria foram pro saco, né? Vamos acertar os maluquinhos lá atrás, ó. Nossa, foram pro saco. Esse aqui já era também, né? Foi? Malandro, vai pro céu. Morreu? É claro. O que que tá acontecendo? Tem mais um. Matamos. Nossa, ele nem viu. Olha lá. Boss. Não é por nada, não. Mas eu acho que a gente vai pegar e passar de boa, hein? Bom, vamos lá. Eu vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Colocar esses aqui. Os Gunslinger novamente. Talvez os Dynamite Thrower. O problema é que os Dynamite Thrower, eles atacam até os amigos, né? Firework Archer pra dar uma emoção aí. Jogando os caras tudo pra cima. Vamos ver o que que vai acontecer. Eu acho que a gente vai ganhar. Só pelo fato de ter o Thor. Se bem que agora a gente tem mais dos... Malandro. Posso perder, não? Não. Toma uma na coco. Malandro, tá alto o negócio. Tá alto o negócio aqui. Explode eles. Explode eles. Não, é um... Olha lá. Explosãozinha. Malandro! Galera. É isso aí. Foi muito louco, cara. Eu tô curtindo. Esse aqui eu tô curtindo, hein? Só que tá muito fácil. Tá muito fácil. E olha que eu não tô apelando. Porque se eu usasse os Barrow Warlers lá, a gente ia conseguir passar ainda mais fácil aí pelos inimigos, tá? Bom, galera. O vídeo vai ser isso aí, tá? Espero que vocês tenham curtido. Que nem eu falei aí. Se vocês curtirem aí, já deixa o like aí no vídeo. Se você não for inscrito no canal, se puder se inscrever, vai me ajudar bastante. Beleza? E no mais, é isso aí. Muito obrigado por ter me ajudando aqui. Até o próximo. Valeu e falou!